Olá, esta é a questão 157 do Enem 2022, o caderno azul, e o tema é função do primeiro grau. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e compartilhasse o vídeo, curtisse, usasse a parte dos comentários, para que os conteúdos de matemática do Enem 2022 cheguem ao máximo de pessoas interessadas nesses temas de matemática. Bom, questão 157 diz o seguinte, o funcionário de uma loja tem o seu salário mensal formado por uma parcela fixa de R$ 675,00, e mais uma comissão que depende da quantidade de peças vendidas por ele no mês. O cálculo do valor dessa comissão é feito de acordo com os critérios. até a quinquagésima peça vendida, ou seja, a posição 50 aqui, né, das peças, paga-se R$ 5,00 por cada peça, certo? Esse é o primeiro critério. A partir da quinquagésima peça, tá, a partir da quinquagésima peça, ou seja, se ele vender 51, 60, 100, a primeira peça vendida, o valor da comissão vai ser de R$ 7,00 por peça, certo? Então, são dois critérios aí para o pagamento dessa comissão. Represente a quantidade, por quê, de peças vendidas no mês por esse funcionário, e S de Q, que é a soma, tá, a soma do salário mais essa comissão, do seu salário mensal em real, neste mês. A expressão algébrica que descreve S de Q em função de Q é, então, a gente tem uma condição, certo? De duas hipóteses que a gente tem que analisar, e para saber qual é o salário, que ele chamou de S de Q, né, o salário depende da quantidade de peças, depende do valor do Q que a gente vai atribuir. Bom, então, tem duas condições, tá? A primeira condição é para o Q, como é até, então, vai ser o Q, ele vai ser menor ou igual a 50 peças. Aí tem o primeiro critério. Qual que é o primeiro critério? Ele vai ter o salário fixo lá, né, R$ 675,00, e mais essa comissão que vai depender do valor de Q, ou seja, R$ 5,00 por cada peça. Só para entender, se ele vender uma peça, 5 vezes 1 dá 5, aí atribui o salário 680. Se ele vender 10 peças, 5 vezes 10, mais o salário e assim vai, tá? Como depende da quantidade Q, então, vai ser 5 vezes Q. Esse é o primeiro critério, certo? O segundo critério vai ser um pouquinho mais difícil da gente pensar, vai ser a partir da posição 50, 50 peça vendida. Então, aqui nós vamos ter que fazer o quê? Para que maior que 50, que é o segundo critério que ele vai ganhar um pouco mais pela comissão, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os valores de acordo pensando nesse valor maior que 50. Então, vou abrir parênteses aqui, fazer a primeira parte, que vai ser o salário fixo dele, R$ 675,00 mais 5 vezes 50. Por que eu estou colocando vezes 50? Porque o critério aqui, da comissão, é a partir da 51ª, que é o segundo critério. E aí, vou somar o salário de, o salário não, a comissão de R$ 7,00. E aí, aqui que está o grande, vou colocar mais um parênteses aqui, o grande raciocínio aqui da questão para a gente não errar. Porque a gente já atribuiu 50 peças aqui e nós vamos calcular essa comissão só a partir do 51ª peça, tá? Então, para a gente ter esse valor do quê a partir da 51ª, nós vamos pegar esse valor do quê aqui e subtrair 50. Por que subtrair 50? Aí, vai aparecer somente os valores a partir da 51ª. Por exemplo, se eu colocar, se eu atribuir aí uma comissão para 60 peças, então, aqui ficaria 60, tira 50, sobra 10. Ele só vai atribuir aí a comissão a partir da 51ª. Por isso que a gente colocou aquele menos 50. Agora, é cálculo aqui, mano. Vamos fazer aqui a primeira parte aqui, ó. Vou fazer bem passo a passo. Aqui vai ficar 675 mais 5 vezes 50 dá 250. E aqui eu vou multiplicar os dois valores, propriedade e distributiva. Então, 7 vezes Q vai dar o 7Q, que é a comissão a partir das peças 7 reais, né? E 7 vezes menos 50 vai ficar menos 350. Somando esses dois camaradinhas aqui, vai dar 925. Vou já jogar o número para cá, tá? Vai ficar menos 350, para ficar igual às alternativas, mais 7Q, lembrando que esse Q é por conta da comissão. Agora, subtraindo aqui, eu vou encontrar qual é o valor fixo que ele vai ter aí, né? Então, vai ser 900, 925 menos 350. Isso aqui vai ser o valor do salário base, vamos dizer assim, né? Então, vai ser 5, aqui vai dar, opa, aqui vai dar, é, vai emprestado aqui, não é isso? 8 fica 12, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 5. Ou seja, a fórmula, né? A equação algébrica, a expressão algébrica, que descreve aí vai ser 575, o salário base, mais 7 vezes Q. E isso aqui só vai acontecer quando o Q for maior que 50 peças, tá bom? Então, isso corresponde à alternativa I, certo? Então, é isso para a aula de hoje. Um abraço a todos, até!